Não me olhe com tanto desdém Não dei duro pra viver sem vintém Não sou da ala dos bambas Mas faço meu samba também Não sou da ala dos bambas Mas faço meu samba também Peço licença, velha guarda Pra rodar minha baiana E tiro meu chapéu pra tradição Sempre respeito o colorido Na passagem das passistas E peço dez para a evolução Samba é paixão, o samba é vida Desfila a emoção na avenida Samba é paixão, o samba é vida Desfila a emoção na avenida Não me olhe com tanto desdém Não dei duro pra viver sem vintém Não sou da ala dos bambas Mas faço meu samba também Não sou da ala dos bambas Mas faço meu samba também Peço licença, velha guarda Pra rodar minha baiana E tiro meu chapéu pra tradição Sempre respeito o colorido Na passagem das passistas E peço dez para a evolução Samba é paixão, o samba é vida Desfila a emoção na avenida Samba é paixão, o samba é vida Desfila a emoção na avenida Samba é paixão, o samba é vida Desfila a emoção na avenida Samba é paixão, o samba é vida Desfila a emoção na avenida